Vamos ver bem esse caso da cloroquina, que agora o presidente Jair Bolsonaro virou garoto propaganda de um remédio que diz ele que cura, mas que não tem nenhuma prova científica sobre isso. Eu já acusei o presidente Bolsonaro de charlatanismo, porque ele sabe das consequências de um remédio que cientificamente não tem comprovação e que pode ter efeitos colaterais e tem, seríficos. E ele propagandeia e pede ao povo brasileiro que faça uso da cloroquina. O que isso tem a ver com a medida provisória? Tudo, porque há uma denúncia séria e grave de que houve superfaturamento, inclusive na produção de cloroquina. E ela foi produzida no exército brasileiro. Eu pedi hoje para a Procuradoria-Geral da República abrir um procedimento de investigação. E depois, as Forças Armadas, ou melhor, o general Mourão, quer falar em nome das Forças Armadas, o que eu não acredito, para ficar consternado diante de uma constatação feita pelo ministro Gilmar Mendes, que o próprio exército e as Forças Armadas estão se colocando no meio da crise. E é uma crise de pandemia que está virando genocídio e que o próprio exército brasileiro fabrica um monte de cloroquina sem nenhuma orientação médica a mando do presidente da República. E o ministro da Saúde, que é militar, nada diz contrariamente. Aliás, ficou lá porque apenas ele topou fazer esses jogos sujos da cloroquina, porque os demais saíram ministros da Saúde. E ele está lá interino, virando permanente, fazendo o jogo da cloroquina. Agora, pior do que ele, entra o ministro da Defesa e se diz indignado. Mas eu já solicitei a convocação do ministro da Defesa, porque ele vai explicar como é que esse remédio cloroquina foi fabricado no exército. São muitas as perguntas. Por exemplo, quanto de remédio foi fabricado? Quem deu a ordem para produzir? Quanto foi gasto, ministro da Defesa? Qual o volume fabricado? Diz que tem um estoque para 18 anos, presidente. É grave isso. Qual o parâmetro científico para a utilização da farmácia, do exército, dessa produção? Desde quando estão produzindo? Já mandaram isso para os hospitais? Houve superfaturamento? Qual laboratório particular entrou nessa julgada? Então, o exército e as forças armadas entram no bojo da crise devido à irresponsabilidade de alguns estarem num governo irresponsável e genocida. E a culpa é do Gilmar Mendes? Paciência, presidente. Fora Bolsonaro, só o impeachment resolve essa situação e não flexibilizar a lei de prestação.